Boas meus amigos, bem vindos a mais um vídeo. Hoje é uma edição especial devido a uns desenvolvimentos recentes sobre o orçamento de estado e as apostas online. Muito interessante, eu acho que é um assunto pertinente para os portugueses, para os que gostam de apostar e para os que apostam na desportiva também é interessante que aprendam algumas coisas. Por isso, vamos já lá começar. Eu vou usar um artigo da Academia de Apostas, já agora faço aqui referência à Academia de Apostas. É um site que já existe há muito tempo, para quem não conhece. Eles fazem um trabalho muito interessante, tentam ajudar os apostadores, eles costumam fazer acompanhamentos no TeamSpeak ou então, agora mais recentemente, eles têm um canal de Twitch. Por isso, sempre que quiserem, venham aqui, se quiserem aprender um pouco, se quiserem se iniciar nas apostas, acho que é um excelente local para aprenderem e tirarem as vossas dúvidas. Por isso, olha, hoje por exemplo, vão fazer o jogo do Dortmund com o Leipzig. Apareçam se calhar na Twitch, às sete e meia, força. E depois, a página em si, tem muitas estatísticas. Enfim, eu aconselho, se não conhecem, força nisso. Aliás, também tem um curso, quando vocês utilizam a Academia para se registar nas Casas Apostas, ganham um ponto, depois têm acesso a um curso. Este curso, na altura, foi feito mais na versão para trading esportivo, mas é uma excelente. É um curso gratuito, se formos a ver, não é? E a podem aprender bastante. Pronto, e tem o Paulo também, que é uma das referências da Academia. Para quem não conhece, o Paulo Rebelo. Diria que é uma referência tanto no Brasil como em Portugal, não é? Por isso, dá alguma credibilidade a esta instituição, é só isso. Eu acho que vocês, se não conhecem, deviam. Pronto, Twitch. Já agora, o Paulo também faz parte da Associação Nacional de Apostadores Online. Isto também é importante que se diga. Eles têm feito um trabalho para trazer, por exemplo, a Betfé para Portugal, não é? Para ver se ajudaram muito na elaboração da lei, etc. Enfim, eles têm estado a acompanhar. E como muitas pessoas, penso eu, que trabalham na Academia, também estão associadas a esta associação, eles fizeram um artigo. Eles dizem aqui que, online, eu depois deixo um link para isto, para a Academia de Apostas, para este artigo, se quiserem, vão lá. Ver isto com calma. Mas dizem que houve muitas notícias confusas, foram saindo ao longo do dia, e eles fizeram então este artigo para resumir tudo, e é isto que eu vou utilizar. Por isso, nada melhor do que as pessoas que eles têm juristas, têm financeiros, têm neste grupo de trabalho de Anaon, não é? Por isso, eles certamente sabem nos explicar melhor as coisas. E há aqui coisas muito interessantes. Primeiro que tudo, houve aqui uma espécie de revisão, não é? Na lei, e nestes jogos de fortuna e azar, houve aqui uma normalização, diria, de imposto. Passou a ser fixo, já não é variável. Isto mais nos jogos de fortuna e azar, ou seja, isto tem a ver mais com o póker. Consideram eles que o póker é um jogo de fortuna e azar, não é? O que, se calhar alguns profissionais não diriam isso. Os casinos e etc, agora passa a ser um imposto fixo de 25%. O que, sei lá, descomplicaram, penso eu. Descomplicaram um pouco a tributação. Talvez, pode ser interessante. Esta também não é a parte que nos interessa, não é? A meu ver. Apesar que muitas empresas, se forem a ver, Há empresas que tem duas licenças. Tem uma licença de exploração destes jogos de fortuna e azar. Tipo casino. E também tem uma licença, às vezes, para apostas desportivas. Por isso, tem sempre implicações, não é? Depois, o que é que eles dizem aqui? Segundo, o imposto a recuperar as empresas em que uma única fonte de renda é a taxa de uso. Tudo bem, para efeitos. Os fizeram aqui um comentário engraçado, não é? Ou seja, que esta escolha de texto pode deixar em aberto aos tipos de jogo. Uma vez que foi retirada a referência de jogos em que os apostadores jogam uns contra os outros. Isto é importante, não é? Porque existem as apostas à cota. Que é aquelas apostas que vocês fazem agora em Portugal, não é? E depois existem as apostas cruzadas, não é? Que é nós contra outros jogadores. Que é tipo a actions. Vamos ver quais são as implicações disto. Para já, não há muito a dizer. Agora, no que se refere às apostas desportivas online. O artigo 90. Dizem eles aqui. Progressividade do imposto que passa a ser fixo. Eu acho que isto pode ser benéfico, não é? Pode ser benéfico. Descomplica um pouco esta parte aqui. Havia aqui um patamar em que se aplicava uma coisa. E depois desse patamar aplicava-se outra. Então assim, agora é tudo fixo. 8%. E desapareceu esta 5, não é? Com limite máximo de 16%. Isto aqui não acho mal. O que acho mal é isto. E acho super engraçado. Segundo. Agravamento no imposto sobre as apostas de actions de 15 para 35%. Isto é uma palhaçada, não é? Nós nem sequer ainda temos X sem desoperar. E já estão a agravar a lei. Eu quando vi isto, fartei-me de rir, não é? Podemos ver isto pelo lado bom e pelo lado mau. O que dizem aqui. Estão a abrir a porta para vir. Mas se vierem, vão pagar logo um imposto enorme, não é? Não sei o que pensar disto, mas pronto. Ou seja, eu acho que tão cedo a Betfair basicamente não vem para Portugal. Ou se vier, vai pagar bastante de imposto. Aliás, porque é que o imposto sobre as apostas de actions é maior do que das apostas à cota? Nem percebo, não é? Nem percebo. Enfim, mas vá-se lá perceber. Comentários gerais. Continua a haver aqui um complicado desnecessário para alguns jogadores. Isto vai incentivar eles a irem para o mercado paralelo. Já a gente sabe, não é? Já a gente sabe. Tão cedo eu não estou a ver as coisas a melhorarem aqui. Aliás, não vejo aqui, se calhar, nada. Assim que vá ter impacto nas odds que atualmente temos. Ou seja, as odds continuam a ser uma bocaria. Eu já vou mostrar isso mesmo. Vou fazer só um pequeno exercício para vocês perceberem. E... Pronto. E se actions vier, vai pagar bastante. Outro erro, não é? Passa a ser 800. Mas caiu-se no erro de manter o imposto sobre o volume das apostas. Isto aqui é que é sempre problemático, não é? Por isso é que nós temos odds que são uma porcaria em Portugal, não é? Vejam. Eles, quando fazem este imposto sobre o volume das apostas. Ou seja, estão a dizer, às casas, vocês vão pagar um imposto independentemente de ganharem ou perderem dinheiro, não é? É sobre o volume. Tem 100 apostas. Se perdessem as 100 apostas, ainda iam pagar um imposto sobre esse volume de apostas. O que não faz muito sentido, não é? É bastante penalizador para a empresa. E depois a empresa onde é que vai buscar esse dinheiro? Vai buscar aos jogadores, que somos nós, não é? Acaba por ser uma palhaçada. Eu dou muito na cabeça das casas de apostas, não é? Mas isto... Quer dizer, eles têm que sobreviver, entre aspas, não é? Por isso é que roubam tanto nos nossos prémios. Ai, ai... Eu não percebo porque é que isto ainda não voltou. Mas, enfim... Existe um agravamento, como eles estavam aqui nas actions, nas quais se enquadra a Betfair. O imposto passa a ser de 15 para 35. Eles têm a mesma opinião, não é? É engraçado, numa taxa que já faz há tanto tempo que esperamos que fique regulado. No entanto, ainda nem sequer está em vigor, não é? Mas pode ser que venha para o país, agora não sei... Qual será a liquidez da Betfair? Eu se bem me lembro, aqui a instituição Anaon, lutava por termos liquidez internacional. Ou seja, termos acesso à liquidez, por exemplo, do Reino Unido, não é? Que é essa liquidez que interessa. A Betfair, como somos uns contra outros, nós queremos é dinheiro no mercado. É um pouco como o Poker. Nós queremos é torneios em que haja muitos... Torneios grandes, com muito dinheiro envolvido, não é? É... Isso é o que se calhar compensa depois já muitos viverem dessa profissão. Profissionais, não é? Enfim... Aqui é a mesma história. Vamos ver o que é que isto vai dar. Eu, sinceramente, tão cedo não estou a ver a Betfair a vir para Portugal. Infelizmente, não é? Ainda por cima agravaram o imposto e ainda nem sequer está cá presente. Isto é que? Para o placar, para os jogos da Santa Casa continuarem com o monopólio, é? Eu não percebo as continhas que o nosso amigo das Finanças está a fazer, mas sei que vão encher bastante os bolsos. Enfim... Mas, esta história, porque é que eu dou tanto isto dos impostos sobre... Meus amigos, vejam. Vejam este jogo. Eu fui agora ao placar, não é? Fui ver as odds. Tá. Eu pus aqui um exercício. Vejam este jogo. Sei lá. Coruxo, empate e marandês. É um jogo da treta, não é? Se fomos a ver é um jogo da treta. Pus aqui as odds. Está certo? Não está? 3,15... As probabilidades é só fazer o inverso da odd. Dá a probabilidade e passar para a percentagem. Somo isto tudo, está-me a dizer que a probabilidade deste evento tem 113. Normalmente não é 113, não é? Ou seja, não pode haver probabilidades acima de 100%. Por isso, um menos esta probabilidade dá a margem do mercado. Está aquilo que o placar está a esperar de ganhar com este jogo. Se as pessoas apostarem, não é? Vai ganhar 13,5%. O que é enorme. Uma margem de 3,5% é vergonhosa. Agora vamos pegar aqui no jogo do Alilala ou do Flamengo. Que até agora está na moda por causa do Jorge Jesus, não é? Vejam estas odds. Como é que alguém pode ser lucrativo no longo prazo com uma margem nos mercados de 18,3%? As pessoas não têm a noção. Principalmente os mais iniciantes. Esta lei é extremamente prejudicial. Esta lei... Enfim... Eu gostava que as pessoas percebessem isto. Por isso é que depois há um incentivo para as pessoas irem para o mercado paralelo. Vamos ver outro jogo. Sei lá. Uma taça aqui da Holanda. O que é que é? Estas odds vergonhosas. Sei lá. Vamos ver por exemplo estas odds aqui. 1,44. Isto são as melhores odds do nosso mercado português. Claro que não está tudo no placar. Ou seja, aqui a BetPT oferece melhor na vitória da equipa visitante. Vamos lá ver quanto é que isto está. Agora vamos ver aqui. Qual é a margem disto. 17,1%. Nem as melhores odds do nosso mercado. Como é que alguém consegue ser lucrativo no longo prazo com o placar? Ou coisas aposta com as casas portuguesas. Como? Isto tem que parar. Isto tem que haver uma alteração. O nosso mercado vai continuar a ser pouco competitivo. É mesmo assim. E por isso é que cada vez mais apostadores vão para o mercado paralelo. É tão simples. Isto aqui continua a haver um complicar legal fiscal desnecessário que atira os jogadores para o mercado paralelo. Por causa disto. Isto aqui. Isto aqui. É insustentável. O pior é que, em Portugal, quem faz estas leis, a meu ver, vê as apostas esportivas realmente como um jogo de casino. Isto é gambling, não é? Aliás, muitos dos vossos amigos, não é? Ou familiares, quando falam em apostas esportivas, pensam logo em gambling, não é? Vocês se explicarem. Ah, eu sou um apostador profissional ou alguma coisa do género. Ah, ou seja, devias arranjar uma profissão melhor. Sabes? Isto não é bom para o teu futuro. Perdes muito dinheiro, etc. E se formos a ver, se calhar até tem razão. Porque a maior parte das pessoas realmente são recreativas. E não tem noção do que é isto. Ter um mercado com 18% de margem, 17% de margem. Não dá. É impossível. E depois eu vejo, sei lá, gurus dupla a cara dizer que são lucrativos no longo prazo, etc. Não são. É impossível. Matematicamente eu não estou a ver ninguém ter uma vantagem no mercado de 18%. Enfim. Mas pronto. Quem sou eu, não é? O que é que eu percebo disto? Eu só acho que, infelizmente, tão cedo e as coisas não vão mudar. Deixarem para 35% algo que ainda nem sequer está em vigor. Isto é uma palhaçada, mas pronto. Vamos ver os desenvolvimentos destas coisas. Força nisto. Apoiem aqui a academia. Acho que é muito interessante. Vejam o trabalho deles. Eles estão lá para vos ajudar também. E malta. É tudo. Esta edição especial deixo-a por aqui. Não sei se é de rir ou chorar com este orçamento de estado e com estas alterações na lei. Mas pronto. Espero que a situação melhore em Portugal e que tudo corra pelo melhor. Divulguem, não é? Esta palhaçada. E... Sei lá. Chega. Como o nosso amigo Ventura. Chega. É uma vergonha. Porque é realmente vergonhoso os portugueses terem que apostar com estas odds e o nosso mercado ser tão pouco competitivo que afasta às vezes as empresas todas de entrarem. Mas enfim. Vá. Fiquem bem. Um abraço. E até à próxima sim. Tchauzão.